Produtos da mais alta qualidade e os melhores preços da região, você só encontra aqui no Supermercados Leão. Confira agora as principais ofertas. Apresuntado Pamplona quilo R$ 9,99, detergente líquido IP 500ml R$ 1,39, shampoo seda 325ml R$ 6,99, café brasileiro 500g R$ 6,69, maçacunha 500g, lasanha e nhoque R$ 5,69. Supermercados Leão, a fera dos preços baixos.